Música É o encerramento aqui hoje, né, da nossa Copa que acontece durante o ano todo. Então agradecer a todos os funcionários da escola, em especial o Soluís, que é o cabeça, né, o grande mentor desses meninos que fazem essa apresentação aqui hoje e que instrui ele durante o ano todo, trazendo eles para o esporte, trazendo eles para a cultura e para uma educação de qualidade aqui de Santa Cruz. Nós encerramos hoje o primeiro jogo de escolares do município de Santa Cruz de Minas, que na verdade foi uma inovação que nós fizemos na Copa Recreio, que já acontece há alguns anos, né, é uma criação do Sr. Luiz, o inspetor de alunos da escola, e hoje a gente encerra muito satisfeitos com o resultado que nós tivemos, porque o Gens, ele tem uma ideia de integrar os alunos da escola, fazer com que eles desenvolvam habilidades relacionadas ao esporte, mas agora a gente já quer dar um salto maior, a gente quer envolver outras escolas do município, no caso aqui nós teremos a escola estadual. Então nós já temos um projeto para o ano que vem, diante desse sucesso que foi o Gens, de a gente envolver os alunos da escola estadual para que eles possam participar do Gens, já que são os jogos escolares do município. E a gente conseguindo fazer com sucesso essa ideia, desenvolver essa ideia com sucesso no ano que vem, a gente espera conseguir tirar daqui, de Santa Cruz de Minas, equipes e atletas que possam ir para os jogos escolares de Minas Gerais, competir e levar o nome do município para a região e para Minas também. Então foi muito bom, eu quero parabenizar o Sr. Luiz, a direção da escola, a supervisão, os professores, pela organização e pelo acontecimento dos jogos durante todo o ano. Dizer que as expectativas eram grandes e os meninos mais uma vez superaram e mostraram que quando a gente consegue envolver os meninos, quando a gente consegue organizar atividades que atraem os alunos, é sucesso garantido e os meninos conseguem aprender. E a gente não pode esquecer que o esporte é um dos caminhos para que a gente consiga atrair os meninos para a escola, eles gostem de vir para a escola e desenvolva a partir do esporte também outras habilidades nos outros conteúdos na nossa escola. Então foi muito bom e o Gens vai coroando um ano de sucesso com atividades diversificadas na área de cultura, de turismo. A gente envolveu a Secretaria de Cultura e Turismo e dessa forma a gente conseguiu muita coisa bacana, produzir muito nesses 20 anos de Santa Cruz de Minas. Graças à Prefeita Sinara que dá autonomia total, como eu já disse isso em outras vezes, para que a gente possa estar desenvolvendo todas as atividades que surgem da escola e também nascem da Secretaria de Educação, da própria Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto